Ela não veio, não veio. A coordenação também da professora Luciana. Alessandra, por favor. Jesus do Jadrez, cordel do fogo encantado, composição de Chico Pedrosa. No tempo em que as estradas eram poucas no sertão, tangerinos e boiadas cruzavam a região, entre volante e cangás. Quando a lei era do braço, do jagunço foi mandado. O coronel invasou, dava-se no interior, este caso inusitado. Quando Palmeira das Antas pertencia ao capitão, Justino Bento da Cruz nunca faltou diversão. Vaquejada, cantoria, procissão e romaria, sexta-feira da paixão. Na quinta-feira maior, Dona Maria das Dores, no salão paroquial, reunia os moradores. Depois de uma pré-eleção, ao lado do capitão, Escalava a seleção de atrizes e atores. Todo ano era o Jesus, um Caifás e um Pilatos. Só não mudavam a cruz, o verdugo e os maltratos. O Cristo daquele ano foi o Quincas beija-fogo. Caifás foi cipriano, Pilatos foi nícano. Duas cordas paralelas separavam a multidão, para que pudesse entre elas caminhar a procissão. Quincas, conduzindo a cruz, foi, não foi, a divertia. O cinturião perverso, que com força lhe batia. Era pra bater maneiro. Bastião não entendia, devido a um grande pifão, que tomou naquele dia, de um vinho que o capelão guardava na sacristia. O pior é que o malvado fingia que não ouvia. E além de bater com força, ainda se divertia. Espiava pra Jesus, fazia pouco e dizia. Que Cristo frouxo é você, que chora na procissão. Jesus, pelo que você sabe, não era mole assim não. Eu tô é batendo com pena. Tu vai ver o que é bom na subida da ladeira, da venda de fenelão. O couro vai ser dobrado. E até chegar no mercado, a cuica muda o tom. Naquele momento ouviu-se um grito na multidão. Era Quincas, que com raiva, sacudiu a cruz no chão. E partiu feito um maluco pra cima de Bastião. Se trabaram no tabefo, pontapé e cabeçada. Madalena levou queda, Filatos levou pancada. Deram cacete em Caifás, que até hoje não faz, nem sente gosto de nada. Mancharam a procissão. O cacete foi pesado. Santo Mel levou um trão, que ficou desacordado. Acertaram um cocorote na careca de Timóteo, que até hoje é aluado. E até mesmo São José, que não é de confusão, na ânsia de defender seu filho de criação, aproveitou a garapa pra dar um monte de tapa na cara do bom ladrão. A briga só terminou quando o doutor delegado interveio e separou cada santo pro seu lado. Desde que o mundo se fez, foi essa a primeira vez que Jesus foi pro xadrez, mas não foi crucificado. Quem duvida dessa história, pensa que não foi assim. Queria zombar do meu sério, não acreditando em mim. Vá comprar papel moderno, ou escreva para o inferno. Parabéns!